A cidade de Florianópolis ganha um novo espaço, o Centro Cultural da Marinha em Santa Catarina, localizado no antigo Forte de Santa Bárbara. A inauguração aconteceu no dia 29 de junho pela Marinha e contou com a participação de autoridades militares e civis. O Centro Cultural é um projeto entre o Instituto Cultural Soto, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a Marinha do Brasil. Criado com o objetivo de difundir a mentalidade marítima e a vocação do Brasil para o mar, o local também abriga o Museu Naval. O Museu Naval reúne um acervo de cerca de 1.800 peças que contam a história da Marinha e, consequentemente, a história do Brasil. Quem visitar o antigo Forte de Santa Bárbara irá se deparar com o local que abrigou a Capitania dos Portos de Santa Catarina no período de 1975 a 1998. A sua restauração durou cerca de dois anos e seu acervo foi cedido e tutelado, sem fins lucrativos, pelo Instituto Cultural Soto. O país realmente tem uma história bonita que é apresentada aqui e a sua Marinha, principalmente. Nós vemos a chegada da Família Real, vemos como é que foi na época do Primeiro Reinado, do Segundo Reinado, a evolução pela República, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como há diversas participações da Marinha, como é que se vivia naquelas épocas. Tudo isso faz com que nós tenhamos aqui realmente um centro cultural que vai acrescentar muito, não só a nós marinheiros, quando tivermos a oportunidade de visitar Florianópolis, mas também a população de Florianópolis vai conhecer bastante do papel da Marinha no país ao longo de sua história. Eu não imaginava que nós estivéssemos no Brasil e tão perto de mim, um museu com essa quantidade de peças históricas. A gente viaja pelo mundo inteiro atrás de história. Eu acho que aqui é um passo a mais, porque aqui é a nossa própria história, não é a história de outros países.